A ginecologista e obstetra Debra Moura afirma que as vacinas têm demonstrado segurança e que foi o único caso de trombose envolvendo uma grávida e que ainda está em investigação. Ela destaca que o risco é irrelevante perante os benefícios dos imunizantes contra o coronavírus. A vacina é segura, certo? Então, assim, esse caso que teve da gestante que faleceu da trombose é bem raro. Acontece, um a cada um milhão de pessoas vacinadas podem acontecer essa trombose. E gestante, a gestação em si, ela é muito mais trombogênica do que a própria vacina em si, né? Então, não tem motivo para contraindicar a vacinação na gestante, porque a própria gravidez em si, ela gera muito mais complicação do que a vacina. Então, assim, o risco-benefício é bem melhor você vacinar a gravidez em si do que ficar sem vacinar, porque esse ano mesmo já tivemos mais de 500 mortes maternas, né? Por Covid. Os especialistas alertam que a chance maior de desenvolver trombose é contraindo o coronavírus e não se imunizando contra ele. Pesquisas apontam que 16% dos pacientes acometidos pela Covid desenvolvem trombose. A gestante, ela tem muito mais chance de trombose, né? Então, a cada mil gestantes, ela tem chance de desenvolver trombose durante a gravidez, né? E complicações dela. E a Covid, 16% da população, ela pode ter trombose por causa da doença em si, que é bem menor do que a chance da vacina, né? Que é a AstraZeneca. Atualmente, apenas 100 mil gestantes foram vacinadas no mundo. Em Picos, a Secretaria de Saúde ainda não recebeu as doses destinadas a este público. A médica Débora Moura destaca que as vacinas só proporcionam benefícios, como, por exemplo, tem ajudado a desenvolver anticorpos nos bebês das mães vacinadas. O mundo em si já teve 100 mil mulheres vacinadas, né? E se viu que só teve essa complicação dessa gestante mesmo. Então, foi uma coisa bem pontual. Já avaliou também o benefício do... que já tenha... foi encontrado anticorpos no cordão umbilical. Então, assim, essas crianças que vão nascer dessas gestantes vacinadas, então, elas já vão nascer com anticorpos. Então, já vai ser uma nova geração que já vai nascer com anticorpos para o corona, né? Para o covid. Mas, se ela precisar de uma autorização, ela tem que procurar o profissional, né? O seu obstetra. Tem lugares que realmente precisam da autorização do médico, mas tem lugares que não precisam. Só precisa a comprovação mesmo da gravidez. Então, assim, a que está liberada hoje em dia, né? É a Pfizer e a do Coronavac. Que eu acredito que, para a gente, vai chegar do Coronavac aqui. Eu entrei em contato com a Mariana, né? E ela disse que, em breve, chegará aqui para a gente. Aqui para gestantes de picos. Gestantes e puérparas. E eu espero que lactantes também. Legenda Adriana Zanotto